Olá, eu sou a Mafalda Pratos e sou personal trainer da Fitness Set. O acompanhamento inicial é realizado por um dos nossos personal trainers e tem como principal objetivo ajudá-lo a compreender melhor o seu programa de treino face aos objetivos que pretende alcançar. Durante a sessão serão explicados os exercícios mais adequados para si, tanto a nível cardiovascular como de resistência muscular, de modo é que possa executar o seu plano de treino de forma mais segura e cómoda. É uma sessão que tem o custo de 15€ e a duração de 30 minutos. Para marcar, basta ir ao nosso site e contactar um dos nossos personal trainers através do perfil do PT.